Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal, aperte o sininho, tem vídeo todo dia aqui e quem quiser assistir live, gente, segunda, quarta e sexta no YouTube e durante a semana também a gente tem live na Twitch, eu tô ainda me organizando com relação ao horário na Twitch, mas umas 3 horas, 4 horas da tarde, hoje, meu, é sábado, lá pra umas 4 horas já ligo a Twitch e vambora, né? Embaixo aqui no descritivo do vídeo tem bastante links, tá? Tanto do... da Twitch, tem uns horários, eu vou estar sempre arrumando ali pra gente estar acompanhando, tá? Então hoje eu vou ensinar como caçar com... lá em demos com o filho. Vou deixar uma buildzinha minha aqui, ó, depois vocês dão uma pausa, é uma build que eu uso com a Ivara pra espionagem, tá? Se eu uso com a Ivara, pode ser outro personagem, tá, gente? É só uma sugestão, tá bom? Aqui, ó, espionagem, deixa ela com bastante duração, tá? Você não precisa se preocupar com esses itens aqui, tá? Que não é o ideal pra fazer essa missão, Mas se você tiver bastante duração, você já consegue fazer de boa, tá? Não se preocupe que usar o Flow, tá? Algumas coisas aqui, Prime, Figur, tal, beleza? Aqui você quer ver a conta principal, então ela tem um monte de itens, beleza? Na pausa, se você quiser dar uma pausa no vídeo e copiar essa videozinha, É legal também que tem vídeo sobrevivência, tá? Mas depois tem detalhe aqui, tem parraljack, tem mais coisas que eu fiz aqui, tá? Beleza? Mas copia essa aqui de espionagem. Vamos lá, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer, gente, lembra, se faz a jornada de demos aqui no Codex, tá? Vem aqui no Codex, você libera aqui, ó, tá? Coração de demos, tá? E o legal também é que você vai pegar o diagrama do Shaku. Show de bola? Então vamos lá para demos. O demos veio, tá no lugar que era Derelik, tá? Desse jogo solo, pra, se quiser pausar, fica mais fácil, tá? Então tá aqui, ó, Demos, pertinho de Marte, beleza? Tá Marte aqui. Antigamente, Derelik foi por aqui, assim, ó, tá? Foi tirado o Derelik pra fazer o quê? Pra lugar entre o Demos, tá? Mas aqui tem as mesmas missões, tá, gente? O assassinato do elefante, sobrevivência, fixação, tá tudo aqui, tá? Só acrescentaram o mesmo, foi essa nova, novo visual. E Necralisk, que é o local que a gente vai fazer as missões. Deixa eu culpado mesmo. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai falar com o filho. Tá aqui a parte mais chata do filho, são as suas reputações. Inclusive tem uma avezinha, uma chata, que você vai ter que também fazer, pegar ela, tal, tá? Bom, vou apertar ESC aqui, pra gente não ver o que aconteceu aqui. ESC, novamente. ESC, viagem rápida, e vamos falar com o filho, beleza? O filho, gente. Tá vendo aqui, ó, Captura e a Vida Selvagem de Demons? Tá? Aqui você pega a reputação com ele, tá? Você vai perceber que tudo que você fala com ele aqui, ó, tudo pede, tá vendo? São... Fala, marcador, ó, Pedalista e Faraó, tá vendo lá? Ó, Pedalista e Vizales, são o que são? São as raças de cachorros e tem os pássaros também, beleza? O que a gente tem aqui? Vamos ver a marcadoria dele, tá? Na verdade aqui, gente, ó, esse aqui, não vale se comprar aqui, tá? Compra lá em Fortuna, que é melhor. Porque você vai ter mais... Aqui, pra quem tá jogando, o cara provavelmente já tá mais com o level mais alto lá em Fortuna. Então você compra isso aqui, pra estar usando, beleza? Aqui você tem 500 pontinhos, mas tudo bem. Bom, o que a gente tem aqui, ó, vamos lá. Ah, você vai comprar essas duas iscas, ó, Eco Isca Predacite e Eco Isca Avichaea, tá? Que é pra gente chamar esses dois bichinhos aqui, tá? Por que que eu preciso fazer isso aqui, ó? Eu vou apertar ESC aqui, ó, ESC, Viagem Rápida e a Mãe, tá? Se eu que tiver subido de level aqui, com ela, quem tá pedindo pra mim, ó? Ó, tá vendo, ó? Marcador Avichaea é comum. Eu tenho que pegar mais três passarinhos lá, tá? Até com os cachorrinhos eu já peguei. Mas eu tenho que pegar mais isso aqui, ó. Beleza? Vou apertar ESC novamente, ESC, tá? Ó, ESC, Viagem Rápida, Filho. E fiz tutorial sobre isso aqui, tá, gente? Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Ah, não, isso aqui, ó. Tá, então assim, pra fazer isso aqui, tá? Então você compra essas duas iscas. Não precisa comprar isso aqui não, tá, gente? Não precisa. Eu comprei aqui, mas não foi necessário. Talvez, tá vendo, ó? Pra poder chamar aqueles cachorros mais exóticos, tá? E tem um aqui que eu não peguei ainda, ó. Deixa eu pegar esse aqui. Eu tenho... Vou pegar esse aqui também. Só pra deixar aqui, ó, o meu inventário, tá? Não vai me atrapalhar ainda a minha reputação, porque eu tenho bastante level pra subir ainda hoje, tá? Bom, pra subir... Lembrando, como eu gastei pontinho aqui, ó, pra subir de reputação, né? Eu venho aqui, ó. ESC, ESC. Viagem Rápida, vou aqui falar com a avó, tá? Ó, troque símbolo da família, tá vendo? Eu troque símbolo da família por reputação aqui embaixo. Eu tô usando só o símbolo da mãe, porque eu tenho muito, ó. Tá vendo? Pra subir de reputação. Então, no máximo, tá vendo? Resgatar. Tá, ó lá. Ainda tem mais 24 mil. Show? Então, vamos lá na caça. Feito isso aqui, ó. Comprou o rifle, ESC. Viagem Rápida. Vou falar com a mãe, que a mãe, ela tá bem próxima do portal. Vai com essa de novo. E vamos lá, sair, ó. Não vou chamar nenhuma missão, tá? A ideia é mesmo você tá caçando os animais lá. Caçando assim, né? Você vai estar resgatando, né? Vem caçando. Aí, eu quero ver se eu pego, pelo menos, um pássaro pra mostrar pra vocês. E os cachorros são mais técnicos de boa, tá? Aí, vai o legal dela, que eu já deixei com o preparation, que você consegue já, tipo, já entrar com o Fumana, tá, gente? Isso ajuda bastante. Bom, eu melhorei a qualidade do vídeo, gente. Eu acho que ficou legal, viu? Deixei aí em Full HD, mas deixei com a definição bem mais legal. Olha aqui, ó. Bom, deixa eu conseguir chegar no mapa aqui, gente, né? Vocês não me conhecem, mas vamos fazer tudo um... Você vai equipar o rifle, certo? Equipou o rifle, tá vendo aí, ó? Tem o quadrado 1, 2 e 3 no cantinho, lá embaixo, tá vendo lá embaixo? 1, 2 e 3, tá? Vou passar o mouse aqui, ó. Aqui fui selecionado a minha isca, eco-isca e aqui os feromônios, beleza? Vou apertar o M e vou localizar as patinhas. Certo, ó. Tem um aqui, outro aqui. Temos 5 patinhas, né? Vamos nessa aqui primeiro? Vou nessa aqui primeiro. Do meio, tá? Vou lá, ó. Vamos ver a swing. Vou mostrar pra vocês os pássaros. Vamos lá, estamos chegando na patinha aqui. Cadê? Vou apertar o 3 pra ele me incomodar. Apertar o Q e já vou equipar meu rifle. Show. Agora tem que localizar aquele... Tem, ó. Tem um símbolo ali, ó. Aqui, ó. Achei, ó. Procure pelo animal. Aperto o X. Tá? Esse já é o pássaro, ó. Beleza. Já é o pássaro. Olha lá. Que é o mais chato de pegar. Deu uma sorte, vai ver vídeo no Fialongo, né? Segue e chegue as patinhas dele. Ai, que droga. Sai de frente, peste. Aqui, ó. Até a gente achar o... O cocô principal. É, os dejetos do bichinho ali. Tá. Será que eu tô fazendo aí pra não poder... Me preocupar muito com o mapa? Eu saio ali, eu fico limpando o mapa, tá? Eu localizo o local. Eu acho aqui, ó. Pra cá. Cadê ele? Aqui, ó. Bem sorte, hein. Achar logo o primeiro, assim. Vamos achar aqui o... Ó. Eu achei o lugar. Isso é isso. O que eu vou fazer, gente? Primeiro, o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou sair... Rebentando todos os bichos aqui, ó. Poxa. Vou me matar todos esses bichos aqui. Só pra não ficar esse mapa... Quero dar uma limpada aqui pra não ficar tantos bichos aqui, ó. Porque eu quero pegar o passarinho, pra saber se essa bicharada vai trabalhar. Aí dá uma limpada aqui. O que eu vou fazer aqui? Poxa. A maripusa, bem. Desculpa aí, maripusa, mas... Dá pra fazer sem isso que faz aqui da gente. Tô fazendo só pra poder não atrapalhar no vídeo aqui. Esse bicharada aqui atrapalha demais. Dá uma limpada aqui. Morre, você tá bem? Cadê? Tem mais bichos aqui? Não vai trabalhar minha caça, seus best. Ah, aqui é o belisco, ó. Aproveitando também, gente. Encontrou o seu belisco aqui, ó. O que você faz? Vira a tena, ó. Levanta ele. Dá um drop legalzinho, entendeu? Ó. Só pra gente finalizar aqui, ó. Vai aparecer uns bichos aqui, ó. Foi? Pulsou. Ó, quando eu vejo que ele pulsa. Tá, tá bom. Acho que agora... Ó, tem que ter que pulsa ali, ó. Isso aqui é bom pra poder pegar recursos, tá? Deixa aqui assim... Pulsou mais. Vulto, beleza. O que a gente vai fazer aqui agora? Quietinho. Você aí grandão, fica quieto aí, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vou apertar o 3 aqui, ó. Certo. Eu marquei aqui, né? Não tem nenhum bicho mais mexendo no saco, então vamos lá. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Lembrando, gente. O que vai acontecer? Ela, o passarinho, tá? Esse vai ser um pouquinho mais chato. Ele vai ficar lá em cima voando, entendeu? Então eu vou chamar ele aqui, ó. Mas provavelmente eu vou ficar lá em cima, tá? Deve ficar aqui em cima. Eu vou ficar. Eu vou pegar aqui, ó. A minha... Deixa eu ver. Deixa pronto isso aqui, ó. Já tá. Entendeu? Não foi. Opa. Vou pegar a minha Ivara aqui, ó. Deixa eu fazer uma cordinha aqui. Não foi? Aqui, agora foi. Vou fazer isso aqui. Só pra eu ter uma... Provavelmente ele vai aparecer ali em cima. Tá? Tá bom. Isso, ó. O que vai acontecer? Quando eu chamar ele aqui, ó. Os pássaros. Tá? O que vai acontecer? Ele vai ficar meio próximo daqui, Mas lá no alto. Tá? Então peraí. Vou apertar o 3 aqui. Vou pegar aqui o minha... O meu rifle. Tá vendo? Vou vir aqui, ó. Ó lá. Chama a Isk. Aviscerá, tá? Aperto o 2 aqui, ó. Vou pegar isso aqui. Tá? E vou chamar ele, ó. Aperto o botão, tá vendo? Mais ou menos aqui, ó. No roxo. E aperto e segura. Pra ele responder. Ó, respondeu. Aí você vai procurar colocar bem aqui, Mais ou menos aqui. E seguir, ó. Tá vendo, ó. Aperta, aperta. É, soltei. Tá vendo, ó. Acho que já tá vindo pra cá. O que eu vou fazer agora aqui, ó. Lembra como é que ele pontou em cima um, ó. Eu vou procurar ficar ali em cima com o tempo. Conforme ele... Aqui, ó. Vou ficar aqui, invisível. Opa. Vou apertar o... Vou ficar invisível com o 3. Equipar a minha lança. E esperar ele aparecer, tá? 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 Cadê? Ele ficou no alto. Vamos ver se consigo... Ah, Iska tá aqui, ó. Caramba, cadê ele? É, Iska tá aqui embaixo, Iska, né? Vamos lá. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. É, Iska aqui é muito chato. Cadê meu cocôzinho? Não estou localizando ele, né? Cara, pensa num bichinho chato de achar. Ai. Eu tenho que tirar o meu... Minha efêmera. Ó. Pelo barulho. Caramba, não achei ele aqui. Muita... Muita... Muita sensação, ora. Eu tô aqui, ó. O meu negócio tá aqui, né? Será que ele vai embora? Eu não vi. Ali. É? É, ali, ó. Olha lá. Não! Ai. Ele tá ali em cima, né? Cadê ele? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu vou voltar de novo ali embaixo. Ele tava aqui, ó. Ai, esse jogo tem muito brilho. Tá aí. Vamos lá de novo lá embaixo. Daqui que eu localizei. Você viu que eu tava aqui, ó? Foi daqui, né? Que eu tava localizando ele, né? Eu não marquei. Eu não marquei. Oh, meu Deus. Eu tô certinho aqui. Eu tava aqui. Eu não marquei. Eu ia ter marcado ele em cima, né? Vai embora. Já já ele vai embora. Tá aí. Eu tô... Olha ele, tá vendo? Eu marquei aqui, ó. Eu marquei ele lá. Marquei aqui. Sobe, 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 sobe. E se não... Pera aí. Eu comi a swing ali. Marquei esse ponto aqui, ó. Aqui, ó. Cadê ele? Ali, ó. Caiu. Cai tu. Oh, meu Deus. Cadê você? Cadê ele? Oh. Cadê a peste? Aqui embaixo. Aqui, aqui. É ele que tá aqui, né? É ele que tá aqui? Cadê, 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 cadê? Ah, eu não achei. Cadê o passarinho, maldito? Oh, meu Deus. Você me caiu. Eu não achei. Cadê o meu radar? Meu Deus do céu. Cadê o passarinho? Cadê? Cadê? Aqui, você que tá aqui? Oh, meu Deus. Eu atirei nele. Não sei onde ele foi parar. Não era. Ah, eu... Mas eu tirei o passarinho. Ai, meu Deus do céu. Cadê ele? Ah. Ah, tá aqui. Oh, meu Deus do céu. Vamos parar. Você tá aí em cima, que eu não vi? Eu tô aqui, ó. Né? Caramba, eu deixei o passarinho, eu não consegui. Você viu que eu sou uma beleza pra pegar o passarinho? Eu dei o tranquilizante nele, não conseguiu saber onde ele tá. Gente, como que só eu tô ouvindo isso aqui, hein? Rapaz, o passarinho dele tá até agora dormindo. Poxa, eu toquei nele, ele caiu. Caramba, o bicho tá voando. Tá nessa região aqui, né? Nossa senhora. Eu dei o tiro no passarinho. Ah, peguei. O bicho, bicho, bicho pequeno na desgraça, gente. Bom, resgate bom. Ah, demorou pra pegar mais esses passos. Bom, vocês entenderam, né? Quando, eu acho que é melhor você marcar o passarinho quando você cair. Vamos lá, gente. Ah, não vai ver o que vai ter. Vamos lá, gente. Aperta o Amy aqui. Vamos lá, vocês ficharadas. Para de me puxar. Bom, vocês entenderam como que é o negócio aqui, né? O Paranoia, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar o 3 de novo. Vamos pegar outro bicho, que é esse daqui de cima. Tá, tem um outro cocôzinho aqui, ó. Peraí, vamos lá. Pra cá. Ó, eu tô aqui. Ah, não, achei o mesmo, né? Que eu peguei aqui, olha. Não é uma patinha, né? Não sei se apareceu outro, mas acho que não. Vai, vamos lá. Bom, seguindo, vamos. Depois desse lápis de memória, vamos pegar o Amy aqui e vamos pra outro lugar. Vamos agora pra esse aqui, ó. Tá? Beleza, vamos lá. Ah, aqui foi boa. Foi legal. Aqui já tá doendo a carro. Aperto o 3, vamos apertar aqui o nosso rifle e vamos lá. Achar outra pista. Eu vou usar o Feromônio agora pra vocês verem, tá? Cadê? Não, aqui é um lugar pra pegar. Ó. O que é legal pra... Piscar? Piscar, porque esse peixe vai lá. Ué, tá certo aqui, é? Não. Ah. Deixa eu sair. Deixa eu pegar outro lugar, velho. Isso aqui tá me trollando esse mapa. Não pode. Pode. Vamos lá. Oxi. Vamos lá. De novo. Oxi. Vou entrar por aqui, porque eu não posso voltar por lá. Vamos lá. Sacanagem, meu. Eu entrei aqui na caverna, o nosso sumiu. Vamos apertar o Amy. Vamos apertar o Amy. Põe o rifle, aperto o Amy de novo. Tá? Ah, vou pegar essa aqui, vai. Mas tô bem em cima dela, né? Não é possível. Onde tá esse? Tá aqui, ó. Bem no ponto 1. Vamos apertar o Amy aqui novamente. Deixa eu tirar esse ponto 1 aqui. Aperto o G pra tirar. Tá aqui, ó. Tá marcando que tá aqui, ó. Bem aqui. Tô bem em cima do negócio. Como é difícil achar um cocôzinho, hein? Pra cá, pra cá? Não, pra cá não é. Olha, ele some, tá vendo? Bugado. Vamos pra esse aqui, ó. Vamos lá. O ponto 1 tá lá. Você vê como que é chato pra essa aqui, gente. Vamos lá. O ponto 1 tá aqui. Nossa, agora... Olha só o negócio aqui. Tá. Então, dentro das pedras. Vamos apertar o Q de novo. Colocar o rifle. E tá aqui, ó. Pra... Espero que ele ia pra cá, ó. Isso ia ser mais fácil. Aqui tá aqui, vem no... Vou apertar o M novamente. Tiro o mapa. Então, vamos apertar o G. Tirar o ponto. Vou apertar o 3 aqui. Opa. Vou apertar o 3 previsível. Tá aí, vara. Vamos colocar de novo o rifle. E vou achar aqui, ó. Tem dois aqui, ó. Tem um aqui. Tem que tá por aqui. Eu tô bem na patinha assim, ó. Ó, achei. Uf. Tá, esse aqui já é o lobinho lá. Como que eu pego os dois animais que eu já tenho, já... Vamos lá. Esse aqui é mais fácil. Aqui tá ficando tudo aqui, ó lá. Tá cheio de cocô ali. Eu só segui o raço ali, ó. Tá? Esse aqui, gente. Esse aqui, ó. Tá? Esse aqui, ó. Tá? É que eu... Vou seguir aqui, ó. Pra cá. Só seguir. Esse aqui é mais fácil. Segue o cocôzinho aqui, ó. Ó, eu laço o raio dele. Tá vendo? Ah! Você pode também usar, gente. A isca pra chamar o mais raro, né? Pera aí. Ó, tá vendo? O que eu vou fazer aqui, ó, gente? Ó. Eu quero chamar o mais raro. Vou apertar o... O 3 aqui, ó. Tá? A gente tem o que aqui, ó. Ó, o Predalist, né? Ó. Grandura de Ferrumano, o Predalist. Vou usar esse aqui, ó. Tá? Vou apertar o 2 aqui primeiro. Né? Que é esse aqui, pra chamar ele, tá? E vou lá, ó. E tá, ó. Tá? Tá, agora eu vou chamar aqui, ó. Deixa eu matar esse bicho aqui. Tá, vou pegar aqui, ó. De novo o Q aqui, rapidinho. Ó, vou usar o 3 aqui, ó. O Ferrumonio. Viu? O Ferrumonio aqui, ó. Deixa eu apertar o E aqui. Aperta o 3. Daivar, o Revisio. Aperta o Q. Pego isso aqui novamente e vou lá. Ó. Isso aqui é o que acontece ali, tá vendo? Por isso que é bom limpar, tá vendo? Porque é bom limpar, ó. Se você não limpar, eles mataram o meu cachorro, tá vendo? Maldito. Por isso que é bom fazer igual o que fiz aquela hora lá, tá vendo? Mata tudo aqui, essas pestes, desgraças, bicho. Vamos lá fazer de novo aqui, ó. Mata tudo, essas desgraças, pra elas não ficar... Ah, essas pestes. Agora mataram o cachorro. Tá, então faz isso aí. Você viu, né, gente? Melhor você matar tudo isso aqui. Mata todos esses bichos. Deixa nenhum bicho aqui. Vamos lá, de novo. Vamos apertar o... Nesse aqui, vou apertar o... Ah, tem bem, tem bem, um aqui já, ó. Você limpa o outro mapa aqui, ó. Nada pra dentro. Bom, vocês entenderam, né, gente? O que você faz? Vai, tá? Limpa o mapa todo. Não deixa os bichos, porque você viu que ele te atrapalha pra caramba a pescaria. Opa, pescaria não. A caçada aqui, tá? Por que que acontece? Quando o cachorro vem, né, ele vai fazer o quê? Ele vai tá recebendo dano dos inimigos. E aí isso vai enfraquecer ele e você vai ganhar menos pontos, tá? Então vamos lá finalizar aqui, ó. Vou mostrar o que a gente pegou aqui, tá? E um detalhe... Ah, sabe o que é legal, gente? Quando você entrar aqui, ó. Fica esperto. Vira e mexe, eu consigo pegar alguns animais aqui também, tá? Vira e mexe, tem bicho aqui, ó. Ó, hoje não tem, ó. Mas vira e mexe, eu vou vir aqui e encontro um cachorro aqui, tá? Mas tem que entender a mecânica, né? O passarinho é um pouquinho chato, ele fica no alto. Acho que primeiro você chegar, marca ele. Aperta o G em cima dele lá. Pra você ver. Porque ele fica um bom tempão lá, né? Comissão concluída. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, o que a gente ganhou aqui, ó. Dois avianca comum, tá? E dois pedalista e medijai, tá? E um bom gigante aqui. Vou apertar a ESC aqui, ó. ESC. Piatra rápida. Filho, tá? Acho que depois eu vou entender um pouquinho disso aqui, né? E se aparecer mais coisas pra estar comprando aqui, gente, né? Porque a princípio tem isso aqui, ó. Tá vendo? O segmento. Ah, isso aqui pra gente construir, ó. Quando ele liberar lá, ó. Tá vendo? Pra gente construir lá os nossos cachorros, tá? Eu preciso de 15 mil pontos. E também tá um pouquinho mais alto de level aqui. Beleza, pessoal? E com isso também nele, gente. A gente tá fazendo o quê? Fazendo os cachorros com ele também, tá, gente? Deixa eu dar uma prévia aqui, ó. Tá, e aí você vai ter uma... Eu vou estar trazendo pra vocês algumas coisinhas aqui, ó. Tá? Beleza, gente? Então, deixa o likezinho no vídeo aí. E aí a maneira de você estar fazendo... Pegando também pontos pra reputação aqui com ele, né? Com o filho, que é o mais chato. E também caçando os animais e fazendo seus... São seis tipos de cachorro, pra dizer assim, né? Aqui em Daymonds. Se for, pessoal, um abraço pra todo mundo aí. E valeu! Deixa o like no vídeo. Bastante. Valeu!